Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala Luiz Runzo. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês de uma coisa que eu tenho até um pouco de vergonha de falar. Eu quero falar daquilo que todo mundo tem. É indiscutível. É aquele mangá, aquela obra, aquela leitura que é ruim. Você sabe que é ruim. Você sabe no fundo do seu coração que aquilo não é bom. Mas você gosta, cara. Você gosta. São os chamados Guilty Pleasure. Aquelas obras que não são boas. Não agregam muita coisa, mas cara, você gosta de coração. Você tem um carinho por aquilo. Eu vou falar quais são as minhas obras. E eu quero que vocês depois comentem aqui no vídeo também quais são as obras de vocês. Quais são os mangás que fazem esse sentimento, esse calor no coração mesmo sendo ruins pra você. Comenta aqui embaixo. Eu quero também que você deixe seu like nesse vídeo. Não esquece, tá? Já vou avisar no começo aqui que eu sempre esqueço. Eu vou falar lá no final. Já deixa seu like no vídeo. Prepara a pipoca. Se ajeita no sofá aí. Já fica no jeito. Se prepara pra assistir esse vídeo. Se prepara pra tentar raciocinar e pensar quais são as suas obras. E se você não tá inscrito no Mochiru, já se inscreve também aqui no canal. Começa a acompanhar o Mochiru e vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo porque é lágrimas, sorriso, tristeza, alegria. Tudo junto misturado pra falar dessas obras aqui. Então vamos lá. Qual que é o critério que eu estou utilizando pra definir as obras dessa lista? Não pode ser boa. Primeiro ponto. Não pode ser boa. A opinião geral a crítica geral tem que ser que aquela obra é de mediana pra ruim ou no mínimo uma obra sem sal que não agrega muita coisa. Tá? Só uma aqui que eu acho que não é isso mas tá bom. Vamos lá. Essa é o conceito. Eu tenho que gostar. Tem que gostar. Tem que ser aquele negócio que eu olho e falo eu gosto disso aqui, cara. Esse negócio aqui eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de ter. Eu gosto de olhar e falar caraca, eu tenho. Eu tenho. É meu. É meu. Tem que ser isso. Esse é o conceito. Tá? Em cima disso, vamos começar o vídeo. Começar o vídeo com esse aqui. Já vou pegar o primeiro aqui que é Bitum. Cara, Bitum. Deixa eu falar de Bitum, né? Bitum que conta a história do Sakamoto que é esse garoto aqui que ele é gamer ele é um jogador faz lives e tudo mais ele é um jogador muito bom num jogo e ele acorda certo dia numa ilha. É um data royale a história. Onde pessoas lá são 100 pessoas que estão nessa ilha e elas têm que se matar e tudo mais pra conseguir alguns cristais que possibilitam que elas escapem dessa ilha. Então esse é o objetivo da história de Bitum. Premissa sensacional. Premissa muito da hora. Desenvolvimento tem seus altos e baixos às vezes mais baixo que alto. Final suas controvérsias até que a história tem dois finais também é meio confuso nesse sentido. Tem o final light e o final dark de Bitum. Mas cara eu gosto de Bitum porque eu tenho um carinho especial que foi uma obra que eu descobri na época que eu tava querendo começar a ler e começar a assistir coisas diferentes. Não assistir aqueles shonen mais normais que a gente vê na TV e tudo mais. Como é que eu descobri Bitum? Foi pelo anime onde eu pesquisei no Google. Fui lá no Google www.go.com.br coloquei lá anime parecido com Death Note porque eu tinha acabado de assistir Death Note. Juro que foi essa pesquisa e veio lá Bitum protagonista frio e calculista um pick blinders da vida uma história legal bababá falei cara vou assistir assisti eu gostei acabou falei cara que da hora o final mas tá estranho esse final fui pesquisar o final não tem nada a ver com o final do mangá o mangá continuou a história aí eu falei puta que lá tem que comprar o mangá agora cara tem que colecionar isso aqui eu tenho que ler eu tenho que saber o que acontece no final eu gosto muito de Bitum mas posso contar um segredo pra vocês até hoje não li o final mas não é porque mal vontade não é que eu comecei a ler por scan na época de tão desesperado que eu fiquei encostei no Japão e daí eu não voltei mais eu preciso voltar na verdade eu não sei nem qual o volume que eu parei aqui minha esposa leu tudo já mas eu não sei qual o volume que eu parei eu preciso me localizar no meu Bitum aqui pra finalizar a história do Sakamoto minha esposa já falou que o final é e eu preciso tirar minhas próprias conclusões sobre o final em si mas a história em si não é nada espetacular mas você se diverte eu gosto tem esses momentos que dá aquele meu Deus do céu por que que o por que que o Junior Inoue fez isso aí depois você vê uma parte legal e você fala legal mas de novo por que que você fez isso Junior Inoue aí vai de novo legal e de novo por que Inoue e assim é esse é o essa é a roleta russa essa é essa é a montanha russa na verdade não roleta russa é a montanha russa de Bitum vamos pra segunda obra tá mais uma obra também da JBC nesse caso mas é uma obra também que eu gosto muito também tem a mesma questão de eu assistir o anime e falei cara eu preciso ler isso Zetsuin no Tempeste Zetsuin tá que é uma obra filosófica cara Zetsuin ele é uma adaptação da da peça teatral a tempestade de Shakespeare ele tem falas e tem momentos e tem alegorias a Shakespeare aqui na história tá a história que acompanha o rapazinho que ele chama o rapazinho que ele chama mesmo que é o nome dele é o Fuzi Takigawa o Takigawa e o Fuwa né Takigawa e Fuwa eles são amigos e o Fuwa desaparece né que é o de olhos vermelhos aqui ele desaparece tal e ele aparece de novo e eles começam a perceber que tá tendo umas conspirações coisas muito além daquilo que eles estão preparados e eles começam a tentar desvendar esses mistérios aí que estão acontecendo cara a história em si ela é bem interessante o pretexto muito confuso alguns momentos que você questiona porque que teve aquela decisão mas eu gosto cara eu gosto Zetsuin eu sei que é uma obra meio underground né uma obra que não fez tanto sucesso assim pelo menos eu nunca vi ela sendo amplamente citada em nenhum lugar mas eu acho legal cara a ideia o conceito eu tenho uma relação assim com essa tempestade de Shakespeare eu nunca lia peça de teatro não conheço não faço ideia do como é que ela é no sentido literal né original mas eu sou muito fã de Angra a banda Angra que tem um CD né que é basicamente as músicas são também interpretações e tudo mais em cima de A Tempestade de Shakespeare o CD que chama Aqua se eu não me engano e eu ouvia muito esse CD eu ouvia muitas letras tal e cara e eu comecei pô legal papapá interessante e quando eu vi o mangá eu falei ah não mangá de Shakespeare também da Tempestade eu tenho que ler isso aqui aí foi quando eu comecei a acompanhar na verdade eu comecei a assistir né eu vi o anime desculpa eu vi o anime eu tenho que assistir isso aqui depois eu fui pro mangá e comprei e é isso aí eu comprei duas vezes Edição e Tempestade porque eu tinha comprado na época 3 volumes aí lançou o Box de JBC eu fui lá e comprei o Box pra ter os 10 né que são 10 volumes completos ah inclusive eu esqueci de falar Bitun são um total de 26 volumes sendo que são 2 finais então é 27 volumes 26 até o 25 seguindo o normal aí depois 2 volumes 26 o Dark e o Light né e Edição e 10 voluminhos também eu comprei na época então comprei duas vezes o mangá pra você ver como é que o negócio é mais grave ainda vamos falar do terceiro aqui que é o que eu acho que talvez é o que menos se encaixa nessa lista hein porque muita gente vai falar pô Luiz mas é bom cara isso é bom como é que você tá me colocando esse mangá nessa lista mas eu sei que ele não é tudo não é essa Coca-Cola toda entendeu dentre os mangás do gênero dele ele tá na média ali um pouquinho abaixo até não se destaca que é esse cara aqui ó Kuroko no Basuki ou Kuroko no Basquete de Tadatoshi Fujimaki tá mangá lançado no Brasil pela Panini completo em 30 volumes 30 voluminhos de Basquete do Kuroko né Kuroko que é esse rapazinho aqui que tem uma história cara shonenzão total Kuroko né porque eles existiam uma escola uma geração dos milagres o Kisaki no Sekai que era um grupo de alunos de uma escola que jogavam basquete juntos era um time invencível imbatível e quando eles passam pro ensino médio que seria né eles se separam cada um vai pra uma escola e na escola do Seirin o Kuroko vai pra lá Kuroko que o pessoal se fala que ele é o sexto membro ele era o membro fantasma desse time de basquete porque ele era banco mas ele era muito importante porque ele tinha algumas habilidades que Kuroko no Basquete os jogadores tem habilidades tá então realmente a habilidade diz assim o cara tem habilidade de fantasma o cara desaparece ninguém mais vê então eles traduzem isso como poderes na história ele tinha habilidade de conseguir fazer passes fantasmas e ser invisível pra marcação e tudo mais então essa é a história de Kuroko Kuroko no Basquete não é um mangá dos mangás de esporte assim que se destaca enormemente como uma obra-prima 10 de 10 não mas ele tá na média ali tem momentos altos e baixos dá uma esticada em alguns momentos ali que não precisa mas os personagens são muito bons a história é muito bem escrita o desenvolvimento dela é muito bacana e eu gosto muito de Kuroko foi assim um anime que eu maratonei muito rápido na época e tava bem no lançamento né eu peguei sei lá tinha lançado 5 volumes no Brasil aí eu comecei a colecionar também e foi uma das primeiras coleções que eu tive então tem um carinho muito especial por Kuroko gosto muito 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 mesmo mesmo sabendo que dentro dos mangás de esporte de basquete mesmo ele não é um dos melhores não é o melhor no caso mas tá entre os melhores ali tá na média ali mas eu acho muito bacana me divirto total suspensão de descrença tem poder e deixa o bicho ter poder deixa o cara jogar bola de basquete ela virar um míssel e sei lá cair dentro da cesta deixa deixa porque eu não me importo e só lembrando que Kuroko tem anime que está disponível no Netflix se você for lá no Netflix na data da gravação desse vídeo você vai ter lá se não me engano a primeira e segunda temporada disponível são três ou quatro se eu não me engano não vou lembrar de cabeça agora mas você tem lá os primeiros episódios disponíveis pra você assistir no Netflix lá não tá dublado legendado legendado se não me engano é legendado e vamos pro último então que é uma relação de amor e ódio já falei várias vezes aqui no canal e não tem como não repetir antes de falar dele só quero é só relembrar você já deixa seu like no vídeo se chegou até aqui se tá gostando se inscreve aqui no canal ativa sininho acompanha o Moshiroi acompanha o Moshiroi que a gente tem muita novidade bacana pra você nos próximos dias de conteúdo de vídeo de tudo que você imaginar tá bom continua acompanhando a gente aqui que você não vai se arrepender tá e pra ir pro último mangá pro quarto mangá que eu selecionei aqui é um que eu tenho uma relação de amor e ódio todo mundo já conhece que quem me conhece sabe como esse negócio me escraviza eu sou um escravo dessa obra total errei aqui ó Sword Art Online Sword Art Online mais especificamente o mangá de Sword Art Online né o mangá de Reki Kawahara Design de Abe que é a versão enquadrida do Tamako Nakamura na verdade o arco de Aincraide né que depois muda o artista muda muita coisa lá dos outros arcos eu sou escravo do Sword Art confesso tá tanto que eu tenho aqui o meu escudeirão aqui ó que ele tão da massa aqui com vocês ó mas Sword Art eu sei que é uma obra que não é boa não é bom não é bom Sword Art não é bom mas é legal é legal é legal eu gosto de Sword Art cara o primeiro arco de Aincraide me prendeu de um jeito que eu virei escravo aí mesmo as porcaria que vem depois eu gosto Gangail aquele arco do Gangail né do Phantom Bullet cara eu adoro aquilo adoro 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 é um dos meus favoritos mesmo sendo uma porcaria fairy dance eu não gosto tanto mas também gosto Sword Art é uma obra que eu vejo todos os defeitos sei que tem mais defeito que qualidade mas eu gosto ainda cara a história do Sword Art pra quem não conhece né isso é difícil hoje em dia acompanha um futuro ali em que foi criado um jogo de virtual massiva MMORPG tipo um MMO um jogo online de RPG de realidade virtual né então as pessoas elas colocam o capacete entrando no jogo elas estão lá vivendo dentro do jogo só que acontece uma parada que todo mundo fica preso dentro do jogo tá todo mundo preso ninguém consegue sair mais do jogo se você sai você morre o único jeito de sair sem morrer é zerando o jogo então acompanha o Kirito nosso protagonista aqui tá Kiritão da Massa e a Asuna que eles vão tentar zerar o jogo se juntar fazer clã guilda e tudo mais e é isso o desenvolvimento eles vivendo eles vivem muito tempo dentro do jogo aprendem muitas coisas tem que se desenvolver como pessoas dentro do jogo né isso é muito bacana só que esse período todo é muito curto tem um momento lá que pá corta e acaba esse arco começa outras coisas que já não são tão legais mas você assiste ainda ou lê porque você fala não, vai ficar legal de novo eu acho eu espero por favor fique e as vezes não fica né só vai aquela encebação um negócio diferente ali que não é tão legal mas eu gosto de Sword Art cara eu gosto eu gosto infelizmente eu gosto de Sword Art eu não tenho como virar e falar que Sword Art não é importante pra mim que eu gosto demais de Sword Art cara é uma obra tão bizarramente bizarra que me cativa até hoje gosto muito então Sword Art Online tá nessa listinha em mim de obras que eu não sei porquê que eu gosto e acho que é uma das principais e eu quero saber de você se assistiu o vídeo aqui qual que é a sua obra qual que é o seu ou os seus Guilty Pleasure aquela obra que você fala caraca esse negócio aqui não é bom mas eu gosto eu gosto gosto pra caramba quais são comenta aqui embaixo comenta quais são suas obras comenta sua opinião sobre essas que eu falei deixa seu like no vídeo se inscreve no canal ativa sininho a gente tá crescendo cada vez mais aqui no Mochiro e é muito importante ter vocês aqui comigo pra gente poder estar discutindo e fazendo esse bate-papo sobre animes e mangás tá bom muito obrigado por tudo pessoal muito obrigado por acompanhar o Mochiro muito obrigado por estar com a gente por aqui eu agradeço de coração cada um de vocês sou muito muito grato por vocês estarem aqui acompanhando e assistindo o Mochiro e tudo mais tá com conteúdo novo aqui essa semana espero que vocês assistam nos próximos vídeos também que vocês gostem deles e é isso não tem mais o que falar só tenho que chorar agora que eu tô olhando pra todos eles juntos aqui parece que eu juntei tudo que tem de pior na minha estande aqui pra poder olhar mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve compartilha esse vídeo também compartilha nas redes sociais compartilha nos grupos de whatsapp de facebook tudo mais ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que também ajuda a comunidade do Mochiro a crescer olha que da hora beleza valeu pessoal falou continue com a gente aqui no Mochiro e até a próxima tchau tchau Tchau.